O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? Tem torço de seda, tem Tem brilhos de ouro, tem Correntes de ouro, tem Tem pano da costa, tem Tem bata arrendada, tem Pulseira de ouro, tem Tem saia encomada, tem Tem graça, flor, morninha O que é que a baiana tem? Tem torço de seda, tem Tem brilhos de ouro, tem Correntes de ouro, tem Tem pano da costa, tem Tem bata arrendada, tem Correntes de ouro, tem Tem saia encomada, tem E terra alimentada, tem Tem graça, flor, morninha Como ela é quebra-me E o que é quebra-me O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem bata arrendada, tem Tem bata arrendada, tem Tem pulseira de ouro, tem Tem saia encomada, tem E saudade arrendada, tem Tem, só vai no confio Quem tem? Só vai no confio Quem tem? O rosário de ouro, uma balota assim Quem não tem bala arrendada, não vai no confio Quem não tem bala arrendada, não vai no confio Ou 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 não vai no confio Quando você sai que a terra é por cima de mim É por cima de mim O que é a baiana tem? Onde é que a baiana tem? O rosário de ouro, uma balota assim Que não tem bala arrendada, não vai no confio Quem não tem bala arrendada, não vai no confio Ou não vai no confio Ou não vai no confio Ou não vai no confio Obrigado.